A Paz de Jesus Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Com esta frase tão direta, sem rodeios, inicia o espírito Joana de Ângeles, a mensagem de número 102, no seu pequeno e grande livro, Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco. A benfeitora de logo nos adverte que cansaço, insatisfação e mau humor não formam uma combinação saudável e que trazem riscos e comprometimentos à dinâmica da vida. Ela afirma que esta triste combinação resulta da maneira irregular de como os recursos e as energias vão sendo aplicados, sem o competente refazimento. Ou seja, dispomos de recursos e energias, valores e competências, potências e atributos, que são utilizados de maneira irregular, com desperdício, de forma inadequada. E isso, sem a devida reposição, reconstrução, sem o devido refazimento. Por isso, adverte a benfeitora. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. Não adianta pararmos o corpo, se a mente está irrequieta. Se não conseguimos serenidade psíquica e espiritual, como podemos coordenar com paz o funcionamento regular de tudo em nós? Assim, dá um balanço dos teus atos, aconselha Joana. Medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Está faltando o preenchimento espiritual para as lacunas morais, para os receios comportamentais e para as lutas empreendidas no cotidiano. Somente o pão do amor, da paz, da compreensão, da justiça, da bondade, da misericórdia, é capaz de saciar a nossa fome por completo. É o pão que Jesus nos ensinou a buscarmos, mas também a distribuirmos. E finaliza Joana, da mesma forma como começou. Direta e sem rodeios, dizendo-nos o que precisamos fazer. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio, enquanto é tempo. Vamos meditar nas reflexões da benfeitora, para que as nossas ações sejam ainda mais construtivas em torno do pão espiritual, que o Pai de bondade nos oferta diariamente. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço. E até o próximo podcast Café com o Espiritismo. E até o próximo podcast Café com o Espiritismo. E até o próximo podcast Café com o Espiritismo. E até o próximo podcast.